Fala pessoal, aqui é o PNV, vamos continuar jogatinho do Monochrome Mobius. Vamos lá aqui no vídeo passado em que aconteceu o ataque lá em Zoom. E eu parei bem provavelmente quando vai mostrar uma parte interessante e importante da história. Mas como já estava com um vídeo muito grande, eu decidi cortar, vamos ver o que vai rolar agora. Apesar que já está meio na cara o que vai rolar. Mas vamos ver como vai acontecer as coisas. A Monochrome já pegou agora o anel da arma clássica dela que ela usa durante a série principal. Aquela luva que parece um martelo. Vamos ver como vai rolar agora. Mais um save. Agora vamos lá etc. Mais um lato... Mais um livro.. Mais um e aí... Isso é um livro que eu quero fazer. O cheio de gero é que se torna. Vá, vá. Vá, vá. Vá. Já, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Mas... Eu estou a ver... ... o que eu estou com você? Bem, eu estou... ... o que eu estou com você? ... ... ... ... ... ... Aqui eu te encontrei um pouco de novo. Eu vou te dar um convidado para os meus irmãos. Não é isso. Fiquei em casa. Não, não sei. Fiquei em casa. Não, não sei. Fiquei em casa. Oshutru! Oh, isso é muito interessante. Não é isso, não é isso. Não é isso, não é? Não é isso. Oh, você... Oshutru... 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 A fé ... O sobre quem não%читou? Onde tem seja um filho que teu filho a rebr integrando? Por quê? Onde está... Hagã. O Hilli? Ashirts, a história tenho que estarmos vendo, né? Não é? Isso mesmo? A Maria do céu? Isso é uma família de casas. Uma coisa? Uma coisa que eu tenho que fazer, não é que eu tenho que fazer. Mas eu tenho que tirar a sua casa e colocar a família de casas? Agora, eu não tenho que ter que ter que ter que ter. Não. Eu sou... ...mão é uma pessoa que não... Fica-se a coisa! A CIDADE NOVA é uma pessoa que não é uma pessoa que não tem. A CIDADE NOVA! Você é... ...Ele... ...Mune Chira. ...Mune Chira... ...e... ...Ele... ...Mune Chica! Ah, desculpe. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Você é um trabalho muito pesado. Você está em objetivo. E você está trabalhando. Mas, você sabe que... Ombi daikaian está dizendo que você quer entrar. Apenas ser uma espécieira... Se você... Você é uma mulher querida, uma suaريzinha. Está no trabalho para não agir. A borda da gelada... Não, a páscara está na hora de se retirar. Não, não. Você é um fantasma. Hum, desculpe! Vamos lá! Não vou deixar o tempo. Ei, Mikatuchi! O que é isso? E aí Você tem que ter sido morto assim? Vixe Você tem que ter sido morto? Ah! Essa não está ali Você... O que você disse? Hum... Eu disse que ter sido morto assim. Oh, é um tipo de inimigo. Não é uma coisa que eu não sei. Você sabe que eu sou a minha habilidade. Eu sou a sua habilidade. Não, não. Não, não. Eu sou um amigo. Eu quero que você tenha gostado. Não! Aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá E eu disse que era... Se você quiser, você pode me juntar a sua irmã. Sim. O que? Você não precisa de amor. Você é um amigo. Ha 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 ha! O que é que você quer dizer? Tomei é muito... Chávera! Que essa malha... E o que você quer dizer? Eu vou te dar o que você quer dizer! Ah! N... N... Ah... A gente quer dizer que eu sou um amigo. Acho que é muito bom. Você é louco! Não é... Não é... Não é... Ela é bom de ilusão. O meu Deus... Não eu quero dar dinheiro. Me ajuda... Me ajuda... Me ajuda... Meu Deus... Hém? Minai! Mi... So... É isso aí, meu irmão! Me ajuda, meu irmão. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Você está dizendo que você está fazendo? Isso é essa frase! O que você está fazendo? Você está de longe! Como você está fazendo? A minha irmã... A 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 irmã... Vá para nada! Minha irmã! Minhai é vivente! Vá existindo! Vá existindo! Vá existindo! Minhaizu! Oi... Como é uma beleza! Mas não... Vocês! Minhaizu em umanquilhão! O que você fez, senha? Eu gostei de ter um amigo que você fez. Eu gostei de agradecer com a irmã. Eu gostei de agradecer. A irmã, a irmã. A irmã, a irmã. Ah, você vai guardar o meu irmão. Agora, você vai guardar o meu irmão. Olha, olha pra mim. Tanto uma linda linda. Você... Não! 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 Vamos lá, Estor! A gente não vai, não! Não é um homem e um homem. Não é um homem e um homem. Você vai se sentir que ele não se sente. Não é... Eu... Eu vou ficar com você. Mas... Eu... Eu sou um homem que não tem que se sentir. Eu não tenho que se sentir. Ah... Eu não tenho que ter medo de vergonha. Eu não tenho que ter amigos que não têm. Eu não vou ter controle de Mikado Sigmund nesse momento, né? E ele está contra mim, para ajudar mais ainda Ele está contra mim, para ajudar mais ainda Ele está contra mim, o que você pode ser? Ele está contra mim, para ajudar mais ainda Eu não consegui fazer o que você não conseguiu. Mas... Isso é o futuro! É o futuro! Não, não, não! Não, não... Você quer fazer isso? Tuvido! Não... O que é isso? Tchau, tchau. Ele está recuperando os dentes por turno Agora tem que detonar uma castanha antes, não adianta Ah, eu não posso detonar ele Você é horrível Então esse é um ferro, né mano Mas você gostar de todo Mas... Isso é o futuro, o futuro ... Que isso é o futuro Devemos Eu posso proteger Agora Então Estou muito prontando E aí Então, vamos lá. O que é isso? Ah que bom, ele com fome vai atacar o Umikafuti, eu amo essa fica feita Então eu vou focar no... nesse pôr no xaroto aqui Pronto não existe que explique Não tem aumento Tem que pegar o name de uma palma Dolle de maestria Não tem uma palma Não tem nada Não tem nada Não tem nada Bom, não tem nada Agora, agora... Eu não vou ser destruído. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Hum, pera, não vai entrar em batalha desse jeito mesmo? Aí sim! Não, tanto felon! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Em para que a Orgarela Ocultrk! Assim por aqui! Ocultrk! 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 A hora está chegando muito rápido. Aquele fioco que... Uma vez que você se torneu... Obrigado. Por favor. Então... Você não vai chorar? Mas... Mas... Eu acho que foi assim... Eu sabia que foi assim... Mas... Não se preocupe... Eu acho que agradeço... Eu... ... ... Eu... ... ... Eu... ... Deixi ... ... ... É? É... Seis, a gente tem uma mulher que me chamou de jovens. É um homem que me ensina. Sim. É uma boa coisa, não é? O que é isso? Você é o filho de Dachino? É o filho de Pachapachon. É isso que acontece com demorando. O senhor... Vamos, vamos... O que é isso? A cara de cara é um cara. A cara de涙 é uma coisa especial. Não é uma coisa que lhe dá para pagar. Eu não tenho dinheiro aqui. É uma coisa especial. Sim... Eu também sou uma cara de涙. ... ... ... ... ... ... Oh, me encoi, mas uma mulher é assim, não é que não. Se você quer me amar, se você quer me amar, se você quer me amar, se você quer me amar. Se você quer me amar, não é ruim. Não é? Meu irmão é um pouco mais quebrado, mas... Isso também é uma história. Se tivermos uma história, eu não tenho certeza que... mas... eu não tenho certeza. A CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo, como você está fazendo? Tchau, pai! Ah... Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vamos lá. Espere, a maia-kawa! Vamos lá! Ostalo! Ostalo! Problem... ...少し... ...めまいがした程度だ 一緒におまえに みんなが残らない この部分は少し の顔があった でも その方法を見てくれて それから見たことは 私は何か知らない その方法は 少し ではなく その方法は 見ると A CIDADE NO BRASIL 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 O que você disse, o que você disse? Não tenho nada. Eu não tenho nada de mim. Eu não tenho nada de mim. Eu não tenho nada de mim. Não tenho nada de me dizer. O que é isso? Isso! Estou... Ah, que eu não tenho que fala? Quem tem que se encontrar, eu tenho que descanso. Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... O estor... É tudo bem, O estor dono. É assim. Então, você tem que se preocupar. Todos, o estorado. O静ca. Ah... O estorado. O que é o nome de Deus? Sim, sim, sim. Então, eu vou ver o que você está fazendo. Você tem que fazer isso aí? Leicou, você acha que você acha? Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. O que é que você está fazendo? E, além disso, há um pouco de medo. Mas, como você está fazendo? Eu acho que você pode ter um tempo de fazer o que você está fazendo. Bem, eu acho que você está fazendo um pouco. Eu sou o que você quer. Seja O que é o que é que você quer que seja, você também quer que você esteja. Mas... O que é que você quer que você esteja? Eu sou o que você quer que você esteja. O que você quer que você esteja com um grande jovem. Eu quero que você esteja com uma casa. O que você tem que ficaria com a cerveja de cerveja, o que você tem que ficaria em耳. É engraçado. O que você tem que iria para o mundo do mundo. Você tem que iria para o homem. O que você esqueça? Se quiser, eu vou te dar uma posição tranquila... Aoteu-me! 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 Eu não vou te dar uma posição! Certo 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 Agora eu fiz o meu filho O meu pai O meu pai O meu pai Certo Certo Ele é uma fuga Eu não sei a gente mas tem que iria Eu vou te dar um pouco. ... 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 Vocês, eu vou me desculpar. Bem... Bem... Eu também não tenho dinheiro em este lugar. Vamos embora. Vamos embora. Você... Eu não tenho dinheiro para você. E... O que é isso? Hmm? O meu cara, você viu que você está no meu pai no meio de cima de um destino? Oh, sim, sim. Vocês, 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 vocês. Vocês, 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 vocês também, vocês. Você, não se calma! O que é isso? O pior é todo aquele vídeo, Pilar. Isso que é pior. Aquilo é uma espécieira. Rikotama-sama também não pode se voar. É verdade? Mas... O meu pai parece que estava笑ando, né? Shunya-chan... Não, não é. Não, não é. O meu filho é um pouco, mas... Ele é uma espécieira, né? Ah... 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 Pronto. Terminamos mais uma parte da história, já. Aí mostrou um monte de detalhe que é importante, né? Como o Oster virou o... O guardião do lado esquerdo, acho que ele é. Acho que o lado esquerdo é o Mikasuti. Eu nunca lembro qual é qual. Eles falaram lá no comecinho, mas ela não lembrou de cabeça. Ah... 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 O que é isso? Por isso, por isso, o Teto não vai ser tão feliz em que não esteja. Meu irmão é que não é queimado, não é queimado. Todos gostam de se笑ar. Tchau! Chia, Kisahara! Hóu-けて-l-hima-n-ka-ne! Hóu-けて-lhima-n-ka-ne! Hóu-けて-lhima-n-ka-ne! Ah... Hóu-けて-lhóu-hóu! Hóu-hóu! Na-ne?! Fóu... Hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu-hóu Ah, agora pode usar duas pedras Ah, e agora ele já pode usar as técnicas também É, liberou bastante coisa agora Hum, legal Acho que não tem que transformar nesse Tem coisa do rolo pra liberar, não tem? Deixa eu confirmar Deixa eu ir lá então, vai Aí liberou mais coisa também Ah, já descobri isso Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Ah, isso é isso Ah, você liberou alguma opção? Não, também só de curiosidade agora Tem mais duas Tem lá em zoom de novo Ah, isso é isso Ah, isso é isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, tiraram aquela pedra do caminho. Literalmente. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Obrigado por assistir! Tchau! Vídeo, acarém! Hum... Mas, mas... O que é isso? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se tiver para melhorar isso aqui vai ser bom. Eu pensei que ia ter alguma batalha, mas não teve. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Ah não... Ok... Talvez se já liberou mais alguma missão, duvido muito, mas... Beleza... Amém. E deixa eu salvar aí, cara. Vai ficar muito grande esse vídeo. Beleza, então vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Depois deixa um comentário aí. Esquece de curtir e de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.